Olá, eu me chamo Alan Alves Brito, sou professor do Instituto de Física do Departamento de Astronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nessa universidade eu desenvolvo projetos de ensino, pesquisa e extensão, trabalhando especificamente em assuntos relacionados à evolução química da galáxia e também em projetos relacionados à educação e divulgação da ciência. Desde 2014 as minhas atividades têm se focado em projetos de ensino, pesquisa, extensão e gestão. A história da astronomia constitui-se como uma das mais fascinantes aventuras da história da ciência. Trata-se, na verdade, de um bom exemplo de como a própria cultura se entrelaça e molda à atividade científica, trazendo à tona as aspirações, inspirações e cosmovisões de diferentes polos, todos ligados ao céu. A astronomia é a mãe de todas as ciências e sua pátria é a Mesopotâmia Antiga. A astronomia tem fascinada a humanidade que, ao longo de milênios, olha para o céu e formula perguntas fundamentais. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos aqui? Estamos sozinhos no universo? Historicamente, os gregos são os primeiros a organizar o pensamento mítico-dogmático em racional-metafísico. Aristarcos de Samos foi o primeiro astrônomo a propor o sistema heliocêntrico, Ptolomeu, ou seja, o Sol no centro e a Terra girando em torno dele. Ptolomeu, influenciado pelas ideias de Aristóteles, adota o sistema geocêntrico. Neste sistema, a Terra ocupa o centro e os outros planetas giram em torno dela, formando círculos perfeitos. O livro Almagesto de Ptolomeu é a base da Astrologia. O sistema ptolomaico, por sua vez, até mesmo por ter sido adotado pelos teólogos medievais, a ideia da Terra no centro do universo conhecido estava em sinergia com os dogmas da religião dominante, ele foi mantido até o século XV. Além de gregos, árabes também deram preciosas contribuições à astronomia. Africanos, indianos, chineses, aborígenes australianos e babilônios já mantinham como parte de sua cultura uma conexão direta com o céu, seja para resolver questões práticas do dia a dia, plantio, colheita, seja como parte de suas tradições e ritos religiosos. Há revistos em cavernas e construções arquitetônicas que remontam ao paleolítico e ao neolítico de como os nossos ancestrais utilizavam o céu para organizar a vida cotidiana. A contagem do tempo, a materialização dos calendários e a orientação pelo céu representam modificações cruciais para os modos de vida das civilizações antigas. O século XVI representa a primeira grande revolução da astronomia quando a assim denominada Revolução Copernicana, tendo Copérnico como o representante mais badalado, provoca um rebuliço na concepção do universo. Copérnico retoma as ideias de Aristarco de Samos ao posicionar o Sol no centro do universo conhecido, fato este que foi confirmado por Galileu ao apontar uma luneta para o céu. É no século XVII que a astrologia e a astronomia se separam, sendo a primeira considerada ciência e a segunda pseudociência. Este evento histórico nos lembra que o conceito de ciência é dinâmico, mudando com o tempo. Além de Copérnico, Chico Brahe, Giordano Bruno, Kepler, este último famoso pelas três leis dos movimentos dos planetas girando em torno do Sol em órbitas elípticas, são figuras fundamentais da Revolução Copernicana. No mesmo ano em que Galileu morreu, Isaac Newton nasceu. Uma das figuras mais emblemáticas da história da ciência, Newton foi um dos criadores do cálculo diferencial e integral. Ele mostrou, através de cálculos, por que os corpos se movem e interagem uns com os outros. Estabeleceu as três leis do movimento, a lei da gravitação universal e generalizou a terceira lei de Kepler, unindo a física terrestre e a física celeste. A mecânica newtoniana é um poderoso sistema de conhecimento responsável por avanços tecnológicos e conquistas espaciais sem precedentes. O século XIX não deixa por menos. Com a invenção da fotografia, astrônomas e astrônomos aprendem a fazer fotos, fotometria, dos mais variados objetos celestes. E no final daquele mesmo século, com o surgimento da espectroscopia, nasce a astrofísica. Um grupo de mulheres, chamadas de computadores, trabalhou no Observatório do Harvard College, nos Estados Unidos, e estudou a posição e o brilho de milhares de estrelas, constituindo-se um dos trabalhos mais fundamentais da astronomia. Uma destas mulheres, Cecília Peine, em contraposição às ideias de Auguste Kohn, que foi um dos mais proeminentes representantes do positivismo, a defender que jamais poderíamos conhecer a composição dos objetos celestes, mostrou em 1925 que o hidrogênio era muito mais abundante nas estrelas do que na Terra. Este tipo de trabalho só foi possível com o desenvolvimento da mecânica quântica e da física nuclear no século XX, o qual resolvou mais surpresas interessantes para a astronomia. Edwin Hubble, em 1929, mostrou que o Universo está em expansão. Por conta do Big Bang, as galáxias estão se afastando umas das outras. O Big Bang é uma explosão cósmica, e explosão aqui usada não no sentido literal da palavra, que aconteceu há 13,8 bilhões de anos. É no século XX que surge também a ideia de matéria escura, um dos grandes enigmas da astrofísica contemporânea. Os séculos XX e XXI testemunham o desenvolvimento de telescópios e instrumentos que alteram completamente a história da astronomia. As ideias de Albert Einstein sobre a gravitação são fundamentais para estabelecer e descrever o tecido cósmico, o espaço-tempo do Universo. A cosmologia, antes quase que puramente metafísica e filosofia, passa a ter um forte viés teórico e observacional. E em 1998, é anunciado que o Universo está em expansão acelerada, a qual estaria provavelmente sendo puxada pela componente mais abundante do Universo, a energia escura. Matéria escura e energia escura resumem um dos maiores enigmas da história da astronomia. Atualmente, a astronomia vive uma nova revolução copernicana. Há pouco mais de duas décadas, sabemos observacionalmente que há planetas fora do Sistema Solar. Desde então, já são mais de 3 mil objetos catalogados, confirmados, que têm revelado mundos nunca antes imaginados. Recentemente, em 2016, mais uma página dos momentos marcantes da história da astronomia foi escrita. 100 anos após sua previsão teórica, o mundo acompanhou entusiasmado a histórica detecção de ondas gravitacionais previstas pela teoria da Relatividade Geral de Einstein. Uma das melhores e maiores notícias do século XXI para a história da astronomia. Nos próximos anos, usando fotometria, espectroscopia e outras técnicas e janelas do espectro eletromagnético, seremos capazes de descrever detalhes dos processos físicos relacionados à formação e evolução de planetas, estrelas e galáxias. As grandes perguntas fundamentais que nos perseguem há milênios, seguem mais atuais do que nunca. Nós, cientistas do Brasil e do mundo, queremos não apenas entender a constituição do Universo, mas também definir o que é vida e constatar se somos os únicos habitantes do Universo capazes de contemplá-lo e de fazer as perguntas cruciais. Nesta viagem pela história da astronomia, não podemos esquecer que as ciências, sobretudo as ciências exatas como nós conhecemos hoje, têm sido majoritariamente pensadas e dominadas por homens brancos, heterossexuais e bem-nascidos. É importante lembrar que a ciência é uma atividade essencialmente humana e, como tal, historicamente e socialmente localizada, em que homens e mulheres têm contribuído ao longo dos séculos. A análise crítica da história da ciência é crucial para que possamos repensar as relações de poder imbricadas no processo de construção de um programa efetivo e socialmente comprometido com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação no Brasil. A história da astronomia e da ciência são fundamentais para trazer dos escombros da memória coletiva sujeitos que foram historicamente excluídos do direito soberano à educação e à divulgação científica. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.